Eu sei de casa, né, que sempre está acompanhando meus vídeos, eu voltei novamente com uma receitinha, hoje vou estar fazendo, né, uma receitinha bem light no meu canal e peço que vocês venham estar me acompanhando, né, como eu sempre diz, meu nome é Fátima, meu canal é Receita de Pobre e hoje eu vim para trazer para vocês como preparar um arroz com beterraba, né, é uma comida bem saudável, peço que vocês venham até o final para vocês saberem como preparar. Aqui eu tenho uma beterraba, eu deixei ela raladinha, né, ralei ela toda bem fatiada, compridinha, aqui eu tenho um copo de arroz, aqui eu deixei já cortadinha uma cebola, três pimentas de cheiro e três dentes de alho cortadinhas e aqui eu tenho essa panela, né, eu rumei ela metade, com a metade de água e vou pegar e vou adicionar uma colher de sal. Vou estar adicionando uma colher de sal, aqui, vou adicionar uma colher de sal e vou levar no fogo para ferver. Quando ela já estiver fervendo, eu vou pegar e vou adicionar o meu arroz, né, e quando já estiver, já que eu for mostrar adicionando o arroz, que a minha água estiver fervendo, eu volto para mostrar para vocês como que é preparar um arroz com beterraba. Peço que vocês fiquem até o final, você que não é inscrito no meu canal, escreve-se, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário e já agradeço já, né, a todos que é inscrito no meu canal e aqueles que não é inscrito, venha inscrever, né, e até daqui a pouquinho. Se vocês, quando a água estiver fervendo, eu voltaria para mostrar adicionando um copo de arroz, né, não precisa de usar o óleo, é apenas a água e o sal. Aqui ela começou a levantar fervura, né, eu vou pegar e vou acrescentar o copo de arroz, né, aí eu volto a acrescentar o copo de arroz, né, e vou deixar ele ferver. Já quando já estiver no ponto, já cozido, eu volto novamente para mostrar para vocês como preparar um arroz com beterraba, né. Aqui eu não vou deixar a água secar toda, vou deixar ele estiver apenas já cozido, vou despejar no escorredor e vou deixar escorrer. E aí peço que vocês fiquem até o final para vocês saberem como preparar um arroz com beterraba. Até daqui a pouquinho eu volto. Já, já eu volto. Até daqui a pouquinho estarei de volta com vocês. Aí, né, eu disse para vocês de casa que eu me acompanho, quando ele já estivesse no ponto cozido, eu voltaria para mostrar para vocês, né, e aqui, né, eu não deixei a água secar toda, eu cozinhei como se eu estivesse cozinhando um macarrão, né. Agora eu vou pegar e vou escorrer ele no escorredor, né, vou mostrar para vocês escorrendo. Aqui, ó, eu vou despejar ele no escorredor, não pode jogar água fria nele, né. E agora eu vou estar usando essa mesma panela para mim estar preparando, né, para mostrar para vocês como eu vou preparar ele agora com a beterraba, né. Peço que vocês estarem me acompanhando para vocês saberem como preparar, né. Aqui eu vou adicionar uma colherzinha de óleo, né, vou estar adicionando uma colherzinha de óleo. Né, aqui eu disse para vocês que tinha uma cebola cortada, três pimentas de cheiro e três dentes de alho. Eu vou adicionar todos os ingredientes aqui, né. Vou estar acrescentando aqui para mim dar uma douradinha nele, né. Vou acrescentar também um sazão de salada e uma pitada de orégano, né. Dá mais ou menos uma meia colherzinha de chá de orégano. Vou acrescentar mais meia colherzinha de sal, né, porque o arroz já foi cozido no sal. Agora eu vou dar uma douradinha de todo esse tempero, né. Aí, ó pessoal, eu, quando eu fui mostrar, né, afogando a beterraba e adicionando o arroz, meu celular teve um problema, perdi a parte, né, mostrando afogar. Seis aí de casa que é inscrito no meu canal, me desculpa, né, por não ter mostrado afogando para vocês. Mas aqui eu já terminei, né, e agora é só servir, né. Peço que vocês tirem um tempinho do seu dia para estar fazendo o meu vídeo. Peço desculpa por ter errado novamente. Quero agradecer a todos, já a Deus de agora. E vocês tenham um bom dia e uma boa tarde. Quero agradecer primeiramente a Deus, que Ele permita que nos venha dar força para continuar. E que vocês não deixem de estar fazendo o meu vídeo, que fica muito bom, né, o arroz com beterraba. E até a próxima. Tchau!